Na Band FM, quem ama não esquece. Uma vez, eu ouvi que a gente pensa que conhece uma pessoa quando tá com ela. Mas só vai conhecer de verdade quando se separa. No meu caso, acho que eu conheci pra valer no meio do caminho. Há algum tempo eu conheci a Rebeca. O que mais me encantou nela era que ela era autêntica. Autêntica mesmo. Aquele tipo de mulher que não se preocupa com o que os outros falam dela. Aquela mulher que faz o que dá na telha, na hora que quer e como quer. Ela sempre foi muito simpática. E sempre tava rodeada de amigos. Gostava da bagunça, sabe? Gostava de festa. Eu acho que foi isso que me chamou a atenção. Isso que eu gostei nela. Porque ela era tudo o que eu sempre quis ser. Mas a minha timidez me impedia. Até por ter muita vergonha de tudo, eu nunca achei que a Rebeca ficaria comigo. Eu era muito diferente dela. Mas o amor... O amor não tem dessas coisas, né? A gente foi se aproximando, se aproximando, se conhecendo melhor. E se apaixonando perdidamente. Eu fico assim pensando, como é que pode, né? Duas pessoas tão diferentes se darem tão bem como a gente se dá. Eu não sei também. Eu não sei... Eu não sei o que você viu em mim. Para ser muito sincero, eu não sei o porquê que você se interessou por mim. Ah, Marcos, você é um cara tão incrível. Ó, você só precisa se soltar um pouquinho mais, só isso. É que para você é muito fácil falar. Eu sou tímido. Não, isso não importa. Eu te amo mesmo assim. Eu te amo com esse jeitinho que você tem que eu acho lindo, todo tímido. Não era só timidez. A gente era diferente em tudo. Ela adorava sair, ir para os barzinhos, virar a noite na rua. Já eu, eu gostava mais de curtir um filminho, um cobertor, dentro de casa. Ela era mais descolada e eu mais certinho. Ela mais, mais coração e eu muito mais razão. Enquanto muita gente dizia que nunca daria certo pelas nossas diferenças, inclusive a minha mãe, que eu preciso dizer, nunca gostou da Rebeca, eu tinha certeza de que a gente era o equilíbrio um do outro. Ela tinha chegado para deixar minha vida mais leve e eu para deixar a vida dela mais centrada. A gente, então, namorou por dois anos. Eu era muito, muito, muito feliz com ela. Para mim, sempre foi um sonho. Um sonho que se tornou realidade. Mas que não demorou também para se tornar o meu maior pesadelo. Depois desses dois anos, eu acabei descobrindo totalmente sem querer, já que eu nunca fui de mexer nas coisas dela, que a Rebeca, a Rebeca estava me traindo. Um dia, ela usou o computador na minha casa para fazer uns trabalhos e aí deixou aberto o Facebook dela. Eu jamais mexeria, jamais mesmo. Até porque eu confiava cegamente nela. Mas aí, quando eu entrei no computador, subiu uma mensagem, do nada. E aí foi impossível não ler. Minha namorada estava de caso com um homem. Eu não estava acreditando no que eu estava lendo ali. Eu não precisava daquilo, sabe? Eu sempre tinha sido um cara bacana com ela. A Rebeca nunca demonstrou estar infeliz com nada. A gente se dava muito bem. A gente... A gente se amava. Pelo menos era o que eu pensava. Porque ela nunca deu... Nunca deu nenhum resquício de não estar bem comigo. De não estar contente, sabe? Por que ela fez isso, hein? Eu fiquei desolado. Pra quê? Eu nem sabia direito como agir. Eu nem sabia direito o que fazer. Eu não queria perder a Rebeca. Eu... Eu não sei o que te dizer, Marcos. Mas por que você fez isso? Me diz por quê. Eu só queria entender. Não tem. Não tem explicação. Não tem por quê. Você sempre foi maravilhoso comigo. E mesmo... Mesmo que seja difícil você acreditar nesse momento, Eu te amo, Marcos. Eu tô muito arrependida do que eu fiz. Me perdoa. Eu posso te pedir isso. Me perdoa. Eu fui uma idiota. Eu fui fraca. Me perdoa? Eu não consigo, Rebeca. Eu não... Eu acho que eu não consigo. Como você... Como você pode? Olha, espera. Olha aqui pra mim, Marcos. Me dá uma chance. Pelo amor de Deus, me dá uma chance. Porque a gente se ama. Agora, nesse momento aqui, correndo o risco de te perder... Eu tô vendo o quanto que eu te amo. Eu acho que eu te amo mais do que eu imaginava, sabe? Eu te peço, por favor, me dá só mais uma chance. Eu sei que você é um homem bom. Eu sei que você tem um coração que é gigante. Me perdoa, vai. Era um pedido muito difícil. Muito. Mas eu realmente sabia perdoar. Isso não é ser trouxa. Pra mim, não. Dar uma chance ao amor? Isso é perdoar. Em dois anos de namoro, a Rebeca nunca tinha feito nada. Nada que me magoasse. Nunca tinha dado motivos pra eu pensar que ela não era uma boa pessoa. Todo mundo erra. Eu ficava repetindo isso pra mim mesmo. Todo mundo erra. Então eu decidi perdoar. Perdoei mesmo. Mas eu perdoei de coração. Perdoei sem ressentimentos. Decidi colocar uma pedra em cima de tudo aquilo e olhar pra frente. Seguir a nossa vida. A nossa vida que era tão boa. Só que a confiança... Confiança é como uma folha de papel. Depois que você amassa... Ela nunca mais volta a ser como era. Nunca mais volta a ser igual. Então... Eu passei a desconfiar de quase tudo. Eu não falava pra ela. Eu não deixava transparecer. Mas dentro de mim, eu tinha medo de que pudesse acontecer de novo. Minha mãe ficava dizendo que nunca tinha gostado da Rebeca. E que coração de mãe não se engana. Só que quanto mais o tempo passava... Mais eu amava aquela mulher. Então eu comecei a perceber algumas coisas que eu não percebia antes. Ou que na verdade não me incomodavam. Coisas sobre como... Como ela tinha amigos homens. Ela tinha muitos amigos homens. Como era próxima de caras que eu nunca tinha nem ouvido falar. Eu via nas redes sociais... Ela trocando palavras de carinho. Chegava a ser... Coisa de... De pessoas íntimas. Sabe? Coisas que... Enfim, começaram a me incomodar muito. Aquilo me deixou mais alerta. Mas eu não queria brigar à toa. Eu não queria levantar um falso testemunho. Mais um ano de namoro. E eu pedi a Rebeca em casamento. Contra a vontade da minha família. Contra a vontade dos meus amigos. Mas eu pedi. Fiz o que o meu coração mandou. Eles não conheciam a Rebeca como eu conhecia. Ela sempre sonhou em casar. Sempre sonhou em ter um casamento de princesa. Vestido enorme. Véu. Uma festa animada. Eu fiz tudo por ela. Eu paguei tudo. Tudo o que ela quis. Sem o menor arrependimento. Era um dia feliz. Talvez o dia mais feliz da nossa vida. E ela merecia tudo. Tudo do melhor. Merecia que eu realizasse esse sonho pra ela. A Rebeca também escolheu uma viagem. Uma viagem pra um hotel bem chique. Na praia. Aqueles hotéis cheios de piscinas. Enfim, ressortes. Ela queria. Se ela queria, ela ia ter. O casamento, então, foi lindo. Lindo. Perfeito. Um dia depois, a gente saiu pra Lua de Mel. Logo no primeiro dia da viagem, eu não passei bem. Acho que comi alguma coisa que não me fez bem, sabe? Acabei perdendo três dias com uma intoxicação alimentar. Eu não queria que a minha esposa perdesse a diversão. Então eu insisti pra que ela fosse fazer os passeios. Fosse tomar sol. Acontece que a Rebeca aproveitou mesmo. E eu posso dizer que aproveitou até demais. Olha, nem eu acredito na minha história. Nem eu acredito que aquilo aconteceu comigo. Nem eu acredito no papel de otário que eu acabei fazendo. Porque foi exatamente isso que eu fiz. Papel de otário. No terceiro dia da nossa Lua de Mel. Olha só, gente. Terceiro dia da nossa Lua de Mel. Eu melhorei e acompanhei a Rebeca na piscina. Foi quando eu percebi um homem que não tirava os olhos dela. Aquilo começou a me incomodar. Mas o cara olhava de um jeito. Me incomodou, sabe? Porque ele estava completamente ignorando a minha presença ali. A Rebeca fingia que não estava olhando. Mas eu também percebi ela dando umas risadinhas. Será que era isso? Será que eu não estava vendo coisa? Minha mulher estava trocando olhares com um homem na nossa Lua de Mel. Eu não estava acreditando em tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo eu questionava. Será que eu estou vendo isso na minha frente? Na minha frente? Eu estava vendo. Ninguém estava me contando. Olha, meu sangue foi subindo. Foi subindo. Mas eu não falei nada. Eu queria ver até onde aquilo ia dar. E também queria saber se aquilo já estava acontecendo há mais dias. Já que eu tinha passado dois dias inteiro dentro do quarto enquanto ela estava passeando pelo hotel. A situação foi ficando tão ridícula. Os dois não paravam de olhar um para o outro. E eu. Eu estava de óculos escuros, sabe? Eu estava fingindo que não estava vendo nada. Mas eu estava percebendo. E foi aí. Aí que eu fiz uma coisa que eu nunca imaginei que faria. Eu falei para a Rebeca que eu estava me sentindo mal de novo. E que ia me deitar no quarto. Falei que eu ia subir para tirar um cochilo. Ela nem insistiu para eu ficar. Nem perguntou direito o que eu estava sentindo. Nem fez questão também de me acompanhar. Ela só disse que ficaria mais um pouco na piscina. E depois me encontraria. Só que eu não fui. Eu não subi para o quarto. Eu fiquei escondido, sabe? Eu fiquei escondido olhando para ela. Ridículo, né? Estava fazendo um papel infantil. Eu sei disso. Eu estava lá. No meio de umas árvores do hotel. Olhando o que a minha mulher. O que a minha mulher ia fazer. Na minha ausência. Em plena lua de mel. E olha. Não demorou nada. Eles mal esperaram eu me afastar. Que coisa. Que absurdo. Deu uns cinco minutos. Uns cinco minutos que eu tinha saído. A Rebeca e o tal cara trocaram mais olhares. Eles levantaram e saíram juntos da piscina. Na mesma direção. Eu fui seguindo. Olha, meu coração estava na minha boca. Eu fui seguindo os dois. Eu fui olhando de longe. Para entender o que estava acontecendo. Para onde ela estava indo com o cara. E eu não estava acreditando, gente. Na minha lua de mel. A minha lua de mel. Antes mesmo de ver qualquer coisa. Antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Eu já estava passando mal. Passando mal de tristeza. De decepção. De ódio. Eles continuaram andando. Estavam meio separados. Mas estavam na mesma direção. E foram para o mesmo andar. Na direção de um quarto. Mas ali no corredor. Eles não esperaram nem chegar no quarto. No corredor do hotel. Ele puxou a minha mulher. Ele puxou a Rebeca. E deu um beijo nela. Mas um beijão daqueles. E ela estava gostando. Ela deixou o cara dar um beijo daqueles nela. Abraçou o cara. Beijou com vontade. Sem medo nenhum de ser vista. Eu não estava acreditando naquilo. Marcos? Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Calma. Calma, Marcos. Calma. Como calma? Cala a boca. Você... Como é que você pode fazer isso? Que tipo de mulher você é? Em dois dias que eu fiquei doente lá no quarto. Você... Você arrumou um macho. Marcos, eu... Eu... Fica quieta. Rebeca, fica quieta. Você não tem o que falar mesmo. Você... Você é nojenta. Meu Deus do céu. Que vergonha. Eu não estava acreditando naquilo. Eu estava sendo traído na minha lua de mel. A minha mulher. Me traindo na minha lua de mel. Embaixo do meu nariz. Aquela discussão eu comecei a passar mal, sabe? Eu... Eu fiquei... Eu fiquei enjoado. Minha visão embaraçou. Eu... 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 Acho que a minha pressão caiu. Eu quase desmaiei. A Rebeca... Olha... A Rebeca tentou até me acalmar. Eu quase empurrei ela quando ela veio para perto de mim. Eu só sei dizer que o cara... O cara sumiu na hora que ele me viu. O cara desapareceu. Eu não sei nem por onde ele saiu. Que situação lamentável. A Rebeca não parava de chorar. Dizia que tinha sido uma atitude por impulso. E ela ainda tinha coragem de dizer uma coisa daquelas para mim, sabe? Eu não estava acreditando no que estava acontecendo ali. E ela chorando, me pedindo perdão, que foi uma atitude impensada. Para mim era um pesadelo. Que mulher... Olha, que mulher teria a coragem que ela teve. Que mulher... Em plena lua de mel... Sair com outro cara. Como é que alguém tem essa coragem? Trair o marido na própria lua de mel. Eu levantei na hora. Eu fui para o meu quarto. Arrumei minhas coisas e fui embora sem olhar para trás. Eu não quis saber o que ela ia fazer. Eu não quis saber se ela ia embora. Se ela ia esperar mais um pouco. Se ela ia voltar para o cara. Eu não queria saber. Eu queria ir embora. Eu estava totalmente arrasado. Eu estava totalmente humilhado. Uma situação que eu... Não desejo para ninguém. Até hoje... Eu estou pagando essa maldita festa de casamento. A festa que ela sonhou. Do jeito que ela queria. Do jeito que ela pediu. E ainda vou pagar essa conta... Por mais uns bons meses. Uma grana, viu gente? Uma grana. Ela tentou me procurar, mas eu deixei bem claro. Eu não quero mais nem sonhar que ela existe. Para mim, essa mulher morreu. Claro que eu tenho vontade de sumir. Eu tenho vergonha. Vergonha de tudo. Vergonha de mim. Vergonha das pessoas. Que as pessoas descubram o que aconteceu. Eu não devia ter essa vergonha. Porque eu não fiz nada de errado. Sabe? Tanta gente era contra esse relacionamento. Tanta gente me falou. A minha família inteira. Os meus amigos mais próximos. Eu devia ter prestado atenção. Agora não adianta. Agora é juntar os cacos do coração. O coração partido. Dilacerado. E tentar levantar. Tentar levantar como der. Tentar seguir a minha vida como der. Eu estou tentando superar. E eu sei que eu vou conseguir. Eu vou superar. Eu vou ser mais eu. Porque eu sei o tamanho do meu coração. E o tamanho do meu caráter também. A pessoa certa. Ainda vai aparecer para mim. Eu tenho certeza disso. Porque eu mereço ser feliz.